A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presidencial de Lages. A Igreja Presidencial de Lages está aqui em Lages atuando há quase 100 anos e como igreja organizada há 65 anos. Nós estamos ali na Rua Falso de Souza, número 353, no centro de Lages, esquina do Seja, em frente à Concessionária Ronda de Motos. E é uma grande alegria que você venha nos visitar e venha nos conhecer pessoalmente. Os nossos trabalhos principais são aos domingos, às 9 horas da manhã, o culto e a escola dominical, e às 19 horas, o culto à noite. Neste dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro, nós só teremos trabalhos à noite, às 19 horas. Você é convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o doutor Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, rua Correia Pinto, número 638, centro, em frente à praça da estátua do Correia Pinto. Nós estamos na semana do Natal. Talvez você já tenha comprado os seus presentes, eu espero que sim. Talvez você já tenha ido ao supermercado, já tenha comprado uma ave, um porco, alguma coisa assim, para você celebrar nesse Natal. Talvez você já tenha convidado os amigos, seus familiares, ou já esteja se preparando para ir para a casa de alguém para celebrar o Natal. É a festa maior do cristianismo, é a festa que todos comemoram, é a festa onde, quando nós comemoramos, param-se as guerras, param-se os debates, param-se as discussões, por causa do Natal. Mas, afinal, o que é Natal? Natal é celebrarmos a Jesus Cristo, e a sua tarefa, a sua missão, o porquê ele veio ao mundo. E na semana do Natal, eu queria convidar você para refletirmos sobre um versículo, que está lá em João 10, 10, aliás, parte dele, que diz assim, Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vou repetir de novo. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Natal é um tempo de nós celebrarmos a vida, mas em especial celebrarmos a vida que Jesus Cristo nos dá. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar e analisar, começamos a fazer igual as crianças, imitá-las, porque quando elas têm entre 8 a 10 anos, é aquela época que elas fazem aquelas perguntas difíceis para nós, e que nós quase nunca sabemos responder ou não queremos responder. Eu lembro que uma dessas crianças, uma vez me fez uma pergunta que me colocou para pensar e refletir. E ela tinha perguntado para mim, Paulo, como que Adão e Eva sabiam o que era a morte se ninguém havia morrido ainda? E daí eu comecei a pensar, comecei a refletir, e expliquei para ela que eles sabiam o que era a vida, que era estar junto com Deus, mas que eles saberiam o que era a morte se distanciando de Deus, e também saberiam o que era a morte física. É sobre isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele está falando sobre a vida que ele veio nos dar. Quando ele fala sobre vida, ele fala sobre vida para judeus, para pessoas que estavam acostumadas com o pensamento daquela época, com o pensamento que predominava naquela sociedade, e com o pensamento que foi moldado segundo a palavra de Deus. desde a primeira revelação para Adão e Eva até um pouquinho antes em Ageu, que foi o último profeta que nós tivemos. Ageu e Malaquias. Então eles estavam acostumados com isso. E na Bíblia, no Antigo Testamento, mostra que quando nós pecamos, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, em Efésios também. Ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se a gente for traduzir isso para nós hoje em dia, significa na nossa rebeldia contra Deus, de nós queremos ser donos dos nossos narizes. Aliás, vamos dizer a verdade. Todos nós gostamos de mandar em nós mesmos. Quando alguém manda em nós, a gente fica nervoso. A gente começa a se questionar e falar assim, quem é essa pessoa para mandar em mim? Nós começamos a perguntar, a se debater, por que essa pessoa está pedindo para fazer alguma coisa? Quando nós somos adultos, então, mais ainda. Quando as pessoas vêm pedir alguma coisa para nós, uma pessoa sensata sempre fala para nós, por favor, dá para você fazer isso? Não chega mandando. Nós gostamos de mandar em nós mesmos. Nós gostamos de ser donos do nosso próprio nariz. Nós gostamos de fazer somente o que nós queremos. Aliás, esse é um verbo que nós conjugamos sempre. Eu quero. E daí nós fazemos alguma coisa. Pois bem, esse querer, essa rebeldia, faz com que nós, muitas vezes, queiramos somente agradar a nós mesmos e nos esquecemos de que Deus está no controle de tudo e que Deus é o Senhor. E isso faz com que a gente peque, se distancie de Deus e seja longe de Deus. O pecado é isso. É fazer alguma coisa que vai contra a vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz para mim e para você que o fim principal do homem é cultuar a Deus, glorificá-lo e honrá-lo para todos sempre. E às vezes a gente quer nós mesmos sermos adorados, honrados e recebemos toda a glória. Quem não gosta aqui de ser elogiado? Você que está me ouvindo aí, você gosta de ser elogiado. Você gosta de ouvir muito bem. Foi muito bom o que você fez. Todos nós gostamos disso. Ficamos felizes com isso. E falamos, ah, como foi bom receber isso. Pois bem, nós precisamos entender que até certo ponto isso é bom. Mas muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus. E por nos colocarmos no lugar de Deus, a gente acaba pecando contra Ele. Mas Jesus Cristo veio para mudar e transformar isso. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Ele disse que Ele veio como servo sofredor. Eu vim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. É isso que Ele vai falar aqui no versículo 11. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo veio dar a sua vida para mim e para você para nos dar vida e vida em abundância. Vida no sentido espiritual. Porque quando a gente volta a ter comunhão com Deus, nós voltamos a ter vida eterna, vida espiritual. Se eu e você fomos feitos para termos comunhão com Deus, eu e você longe de Deus, não temos vida. Mas quando nós estamos perto dEle, nós temos vida e vida de verdade. Uma vida que ninguém pode tirar, uma vida que ninguém pode nos... nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa pode nos dar. Mas só Jesus Cristo pode fazer isso por nós. Por isso que Ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. nós que antes estávamos longe de Deus, que estávamos mortos, que nós vivíamos como ovelhas esgarradas, agora nós temos vida em abundância. Porque quem crê em Jesus Cristo, já tem comunhão com Deus. O que isso tem a ver com o Natal tudo? Se Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, esse é um tempo de reconhecermos que nós precisamos de Jesus Cristo. Aliás, essa é a nossa tarefa principal nessa época. Reconhecermos que nós temos e precisamos de Jesus Cristo na nossa vida para termos comunhão com Deus. Mas quando Jesus Cristo veio nos dar vida e vida em abundância, significa também que Ele veio trazer paz ao nosso coração. Veio restaurar a nossa comunhão com Deus, mas Ele também veio restaurar a paz que eu deveria ter no meu coração. Não sei contigo, não sei como você está, não te conheço, você que está me ouvindo agora. Mas muitas vezes a gente faz alguma coisa errada e fica se culpando para o resto da vida. Se não é para o resto da vida, por um bom tempo a gente olha e fala assim, que besteira que eu fiz. Que besteira, que bobagem que eu fiz. E a gente fica se culpando por um bom tempo por causa disso. Jesus Cristo veio trazer perdão para nós também. Ele não só veio restaurar a nossa comunhão com Deus, mas Ele veio trazer perdão. E perdão significa o quê? Que nós não somos mais culpados. E daí eu não preciso mais ficar olhando para mim mesmo quando eu olho para o espelho ou quando eu fico pensando em casa, analisando e refletindo, dizendo assim, que bobagem que eu fiz. Como eu sou uma pessoa xoxa, como eu sou fraco, como eu sou uma pessoa teimosa. Jesus Cristo veio nos trazer perdão. Veio dizer para nós que as nossas culpas estão apagadas, que Ele pagou na cruz o calvário pelas nossas culpas e que nós hoje somos sarados. Aliás, o profeta Isaías usa uma expressão tão linda para dizer sobre isso. Lá em Isaías 53, ele fala assim, porque nas suas pisaduras nós fomos sarados. Nas suas chagas e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo veio para nos dar paz e perdão. Natal é um tempo de nós celebrarmos nossa comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Mas Natal também é um tempo de celebrarmos o perdão, celebrarmos a paz que Ele nos dá, celebrarmos a vida que Ele nos dá. Talvez você esteja me ouvindo e falando assim, o que Ele tem falado sobre isso? Eu quero te dar um exemplo da Bíblia para você entender bem. Uma mulher foi pega em flagrante a dutério, foi trazida para ser julgada e quando trouxeram para Jesus Cristo julgá-la, eles queriam fazer uma armadilha para Jesus, porque ninguém é dutério sozinho. E aquela mulher precisava de mais alguém para adulterar, mas a trouxeram sozinha. Mas Jesus Cristo, vendo a situação, olhou e falou assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todas as pessoas que queriam fazer essa armadilha com Jesus e matar aquela mulher, porque o castigo seria apedrejá-la, foram embora. E aquela mulher continuou naquela situação. e Jesus Cristo perguntou para aquela mulher, onde estão os seus acusadores? Ela olhou para o lado, viu que todos tinham saído e falou assim, foram embora. e ela perguntou, e o senhor não vai dizer nada para mim? E Jesus Cristo virou para ela e falou assim, vai não peques mais. Natal é isso, é nós celebrarmos o perdão que Jesus Cristo nos dá. mas também é o tempo de perdoarmos as outras pessoas que fizeram mal contra nós, que muitas vezes atuaram contra nós, que muitas vezes nos ofenderam, nos magoaram, pode ser um familiar. Há brincadeiras, mas infelizmente é verdade, que esse ano uma das coisas mais difíceis que acontecerão são as grandes confraternizações nas famílias. Porque por causa de política e de outros assuntos, todas as famílias estão divididas. A gente precisa se lembrar que Natal não é isso. Natal é o tempo de perdoarmos uns aos outros. E deixarmos de nos culpar também. Mas o Natal também é uma época de eu e você celebrarmos e dizermos que amamos as pessoas ao nosso redor. Quando Deus nos criou, Ele falou assim, não é bom que o homem viva só. Nós fomos feitos, só vivemos em comunidade com pessoas e não para vivemos sozinhos. Quando a gente vive sozinho, é muito triste. Eu me lembrei agora, enquanto estou aqui falando com vocês, daquele, de uma música brasileira que fala assim, é melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Nós precisamos de pessoas. Deus mesmo fala, não é bom que o homem viva só. Então essa aqui é uma época para que eu e você possamos viver e celebrarmos as amizades, a nossa família, porque elas foram dadas por Deus. E ter vida e vida em abundância é isso. Mas há mais um sentido de vida em abundância. A vida em abundância significa que nós vamos ser vida eterna. Significa que nem a morte, nem a tristeza, nem a dor, nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo e pode nos causar morte agora. nem a própria morte, nem a vida, por melhor que ela seja. Nós vamos ser vida e vida eterna. Vida eterna na Bíblia agora quer dizer para mim e para você que nós temos perdão de Deus e nós temos comunhão verdadeira com Deus. Natal é isso. A Bíblia fala que lá em Isaías, capítulo 7, que o profeta Isaías fala que a virgem conceberia um filho e ele seria chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. No capítulo 9, o mesmo profeta fala para nós que o seu nome seria Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Jesus Cristo vem nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. Se você crê em Jesus Cristo, você pode ter a certeza de que nada pode te separar do amor de Deus. E o Natal é isso. É por isso que os anjos proclamaram paz nos céus e para os homens a quem Deus quer bem. Aquele Jesus Cristo é a alegria dos homens. Jesus Cristo é aquele que veio dar sua vida por nós. Nós não precisamos mais ter medo da morte. Nós não precisamos mais ter medo da dor. Porque Jesus Cristo está conosco. Interessantemente, a gente percebe na história da igreja, desde a dos apóstolos até agora, pessoas que testemunham do que Jesus Cristo fez na vida deles. Um desses homens era Atanásia, um sacerdote, um pastor, um dos pais da igreja, que durante seus noventa anos serviu ao Senhor. Mas que depois ele foi preso. E falaram pra ele assim, negue a Jesus. E ele falou assim, como que eu vou negar aquele que tanto tem feito por mim? Mesmo na hora da morte, mesmo na hora da agonia, mesmo na hora da tristeza, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Policarpo também fez a mesma declaração, de que Deus está aí com ele por tanto tempo, porque ele negaria a Jesus Cristo, o Senhor. Nós não precisamos mais ter medo da morte. Natal significa isso. Vida em abundância que começa agora, porque a gente já tem comunhão com Deus. A gente já tem paz com Deus. A gente já tem a alegria de estarmos com Deus. Mas é a certeza de que lá no futuro, eu e você vamos estar junto de Jesus Cristo. Que era como deve você orar agora e a buscarmos a Deus juntos. Senhor é nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar. Que nessa semana, quando nós vamos pensar no Natal, quando nós vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo, a gente não celebre simplesmente um menino na manjedoura, mas que eu e as pessoas que estão ouvindo esse programa, e estão vendo esse programa, que elas possam parar e pensar, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu amor e na missão de Jesus Cristo. que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. que o Senhor toque no coração delas e que possam celebrar de verdade Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Pai. Te imploramos, Senhor Deus e te suplicamos que o Senhor haja no coração delas, que o Senhor haja na vida delas, Pai Santo. Há pessoas que estão passando por desemprego, que o Senhor tenha misericórdia delas, abra uma porta de emprego. Há pessoas que estão passando por problemas pessoais, brigas internas, depressão, angústia, sofrimento. Que o Senhor tenha misericórdia delas e abra o coração delas também, e dê paz para elas. Que elas entreguem sua vida a Jesus. Que elas reconheçam que precisam de Jesus. Que elas creiam em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, Pai. Que elas busquem auxílio também nos médicos, os psicólogos, Pai. Também te imploramos que o Senhor abençoe as pessoas que estão enfermas, que estejam em tratamento em casa ou em tratamento nos hospitais, Pai. Que o Senhor, com a sua boa mão, tenha misericórdia delas, Pai. Queremos te implorar e te suplicar também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Pai, aquelas famílias que estão brigando, que estão passando por tempos difíceis, e que um não conversa com o outro. Talvez não haja nem clima para celebrarem o Natal juntos, mas que a tua boa mão e seja com eles, e que haja paz e que haja reconciliação, Pai. Também te imploramos por aquelas pessoas que talvez ainda sejam duras de coração. Que a tua boa mão e seja com elas, e que elas deixem o orgulho de lado. Que o Senhor quebrante o coração delas, e que elas entendam a quebrição da vida que Jesus Cristo dá. Também te imploramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia em nós. Que o Senhor nos dê bom governantes, Pai Santo, e que eles possam te amar e te buscar e te temer, Pai. Que haja emprego para todos, que haja saúde para todos, que haja condições e crescemos, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha uma boa semana, que você celebre o Natal. Feliz Natal. Você comemore Jesus Cristo, aquele que veio te dar vida e vida em abundância. Até o próximo programa. Amém. Música Nasce Jesus, fonte de luz Descem os anjos cantando Nasce Jesus, é nossa luz Que as pernas vem dissipando Nasce Jesus, nasce Jesus Eis a mensagem silêncio Para a luz da salvação triunfante ver Salve a Cristo Viva teu justo império Traz bons louvores Anjos e homens Nasce Jesus, nasce Jesus Glória a Deus das alturas Paz da terra, Deus salva É a dor dos Deus que amém Deus nos amou, Deus nos mandou Cristo Jesus, filho amado Deus nos amou, Deus encarnou Desde um menino deitado Deus nos amou, Deus nos amou Digam todos os corpos Pois a paz e salvação Todos os que têm Reino mentido Reino de amor divino Tratos, Deus nos amou, Deus nos amou Tratos, louvores Anjos e homens Nasce Jesus, nasce Jesus Glória a Deus das alturas Paz da terra, Deus nos amou Mas na terra, graça e amor É a dor dos Deus que amém Amém Em gratidão Eu canto a Ti Com coração Venho adorar Minha alma está Bem junto a Ti Bem junto a Ti És meu Senhor Meu Salvador Em gratidão Eu canto a Ti Nessa noite, Pai Com coração Venho adorar Venho adorar Minha alma está Bem junto a Ti És meu Senhor Meu Salvador O que darei A Ti É a Ti Senhor Por tudo quanto Deste a mim Recebe a mim Adoração És meu Senhor